O idoso chora ao lembrar da mulher dele. Sebastião Raimundo do Nascimento tem 85 anos e tem vários problemas de saúde, como na próstata e pressão alta. A mulher dele se chama Aparecida e tem 50 anos. Foi ela que teria abandonado o idoso neste barracão que fica no Jardim Petrópolis, em Goiânia. Ele recebe uma aposentadoria de um salário mínimo e estaria sozinho há pelo menos 20 dias. Eu estou vivendo porque ele está me ajudando. Eu passo de dois dias sem comer. Sebastião não aceita ser levado para um abrigo. Sebastião acredita que a mulher dele vai voltar para levá-lo para viver junto com ela. Acredita que indo para essa casa na prefeitura, sua esposa vai voltar? Vai. A polícia civil já entrou no caso. Sebastião não teria nenhuma condições de viver sozinho como está. Eu cheguei 11 horas da manhã aqui, aí eu perguntei se ele já tinha almoçado, ele falou que não, que ele foi tentar cozinhar ovos, só que ele não deu conta, o ovo caiu no chão. Aí ele pegou outro ovo, comeu cru, comeu o ovo cru e também ele defeca no chão, urina no chão. Os vizinhos contaram que tiveram até que tirar aqui da tomada, a máquina da tomada, porque por muitas vezes o Sebastião sai, consegue sair com a cadeira de rodas, coloca as roupas aqui e liga a máquina sem água porque ele não tem forças para abrir o registro aqui. Uma vez a máquina até quase queimou porque estava funcionando sem a água. E aqui dentro a situação é deplorável. Ele muitas vezes urina no próprio lugar que está, porque não consegue se levantar para ir ao banheiro. Ele, aqui o colchão, não dá para a gente mostrar pela cena, mas o colchão está todo cheio de urina, o chão também. O odor aqui é muito forte, muito forte mesmo. E a situação é essa, ele vive nesse cômodo aqui, totalmente jogado, sem ter condições de se alimentar e para sobreviver depende totalmente da ajuda dos outros. Aí estamos dando banho nele, nós damos comidinha para ele, a comida na hora certa que ele pede, dão o que ele precisa, os remédios que ele toma para pressão, a gente está dando. E os filhos? Os filhos vieram, veio um, né? Só que aí ele foi embora e queria levar ele também, ele não quis também, não quis ir. Seu Sebastião mora aqui neste lote onde são construídas quatro casas, todas elas são alugadas e ele teria que pagar 600 reais de aluguel. Chegou aqui há dois meses, mas em nenhum mês esse aluguel foi pago. A dona da casa, a Maria, é a sua mãe, né? É a dona da casa. Só que até hoje a única coisa que vocês receberam foi a água e luz no valor de 100 reais e mais nada? E mais nada, exatamente. Eles chegaram aqui, ela alugou a casa com o propósito de ficar aqui umas duas semanas mais ou menos, só que aí foi ficando, foi ficando e nunca pagou. E o dinheiro do aluguel é um dinheiro que vocês precisam? Minha mãe vive disso aqui, ela é idosa, está doente, está fazendo tratamento. E mesmo precisando do dinheiro, a dona do barracão não tem nem coragem de tirar o idoso de lá. Primeiro, ela quer que ele receba ajuda. O que a gente quer não é simplesmente o dinheiro, a gente quer que a família venha pegar ele aqui para poder cuidar.